A Pantacura entrou de mansinho e agora no verão ela vai dominar. É disso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Uber, que veste do 44 ao 54. É Pantacura acerta. Pantacura. Pantacura. Pois é, eu estou vendo, então nós já estamos vendo. Vocês estão acostumados a viver de Pantacura. Ela veio de mansinho e agora as pessoas aderiram, não é? Tanto as mais novas quanto as mais maduras, todas as idades. Mas eu acho que dependendo do corpo fica bem bonito. Acho que dá um lado espojado, sabe? Acho que fica bem bacana, né? Então eu vou mostrar os conjuntinhos que a gente montou, tá? Ai que lindo. Olha que linda essa Pantacura. Como o tema é Pantacura, eu vou estar aqui dentro. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, que eu quero mostrar assim. E mostrar as flores lindas que a Lili ganhou da Carmen, que a Lili está de aniversário. É que a gente já sabe que a Lili ama flores. Eu amei, amei. Obrigada, gente. Pena que não dá pra sentir o jeitinho, né? Eu tô amando. Eu adoro flores. Não, mas a gente, nós aqui do Agenda, a nossa equipe, que tá aqui com vocês há tanto tempo, não tem nem palavras pra desejar tudo que a Lili merece, não é? Ai, gente. Porque a Lili é uma pessoa que é muito especial na nossa vida, a Lili sabe disso. Pra quem não sabe, eu conheço a Lili há 500 mil anos. É verdade. Abafa. Não é? Sim. E a Lili é uma pessoa muito importante pra nós, porque ela é uma pessoa extremamente querida, generosa, amiga dos amigos, não é? E eu acho que isso tem um valor imenso quando a pessoa valoriza... Para, para que eu vou chorar. Não, não, não. Não, não, não. Mas ela sabe que a gente sente tudo isso por ela, porque a gente ama essa dupla aqui. E não vira sem vocês. A gente também. Mas na verdade, na verdade, eu vim pra reivindicar porque eu também vou querer. Ah, é óbvio. Ai, janeiro é o meu. Não tá combinado. Agora eu vou deixar vocês gravarem. Obrigada, gente. Vamos continuar falando depois da conta. Mas então, ó, 13 de setembro, aniversário da nossa amada Lili, que é uma pessoa que mora no nosso coração, mora na nossa vida e a gente não quer viver sem ela. Tá combinado? Nem sem vocês, combinadíssima. Tá bom. Muito obrigada, gente. Amei. Bom, voltamos aqui, né? Me emocionou tudo. Vamos lá. Voltando a nossa pantacura. Esse aqui é tipo um jeans, bem molinho. Ai, que delícia. E a gente pegou essa blusa, que é uma delícia. Pega pra te ver, cara. Que gostoso. Vai muito. Tem o mesmo tom de azul aqui, ó. Fica uma roupa bem bacana. Bem verão, né? Tá? Aqui, essa aqui é uma pantacura já que... Não se consertaram, não é? Exatamente. Aqui, essa pantacura a gente tem até o tamanho 52. E ela tá super arrumada, né? Tá super arrumada. É uma pantacura com um lidelinho, um vinho bem levinho e a gente pegou essa blusa aqui com essa estampa bem linda. Olha que blusa linda. É uma linda super. Muito bonita. Também, essa aqui vai até o tamanho 52. Porque tem umas fábricas que trabalham com... Ai, essa aqui. Eu sempre lejo um que eu me apaixono. Eu me apaixonei por essa aqui. Essa aqui é minha paixão, né? Olha que linda. Essa aqui é a cara da Ali. Linda. Ela não pegou uma? Pois é. Ali. Isso que não fica bem com a canela. Não. Olha que pantacura linda. Linda. E olha com essa blusa o que é luxo. Um show, né? Linda. Essa blusa aqui é uma cambraia de linho. Olha que... Eu acho ela linda. Faz tempo que eu não ouvi a essa cambraia. Não, não. Exatamente. Gostoso de usar. Olha aqui. Ela fica com o ombro aqui um lado diferente do outro. Eu adoro a simetria. Stop. Está lindo. Fica uma graça, né? Adorei. Essa blusa aqui... Essa blusa. Também... Deixa eu pegar aqui. Também, Carmen. Olha que linda. É até o tamanho 52. Essa eu não tinha visto. Pois é. Eu disse que a outra era a minha preferida. Agora eu estou na dúvida. Olha aqui. A gente pegou com essa blusa também que é um... É um crepezinho. É que eu acompanhei até aquela ali. Até aquela ali. Olha que lindo, gente. Que lindo, tu viu? Que fino, não é? Fica muito chique. Quem quiser, claro, também pode usar por fora. Fica bem bacana. E essa aqui também é número grande. Tá? Vai até o 52, 54. Bom, tem um monte de pantacura. Ah, eu amo. Todos os costos. A vestida de pantacura aqui nessa loja não falta, como diz a Aline. Olha aqui. Alinhado esse aqui. Olha aqui, amor. Essa aqui é uma pantacura em linho, só que esse modelo aqui não tem o elástico atrás. Tá. E aquela maior tem. Tá? E essa blusa, olha que graça. Eu acho muito chique, as no marinho com preto. E atrás ela é preto, ó. Bárbara. E atrás é malha e na frente você. Eu adoro também, Marinho. Eu acho muito elegante. Essa aqui, Carmen, também é linda ali. Também. Olha que linda. Uma risca de X. Olha que amor. Ai, olha essa camisa que gostosa. E a camisa é uma delícia. É um pano. Não? Lindo. Ela tá fina. Tá super linda. E aqui a gente fez uma composição dos dois listrados, né? Adorei. E essa camisa também tem em azul marinho. Não, e elas fazem essas composições assim como ninguém, né? Ai, mas fica tão elegante. É um guardão, né? É bem vestido. Acho que fica lindo, né, Carmen? Essa aqui também é linda, ó. A gente pegou, porque eu acho essa estampa muito maravilhosa. Essa estampa é linda, né? Ela é muito chique. E olha o que é essa camisa. Isso aqui tu vai numa festa. E isso aqui com um escarpão caramelo. Pelo amor de Deus. Tu já imaginou? Que lindo. E olha a camisa que é. Não, essa camisa é tão luxo. Olha aqui atrás. Sem palavras pra ela. Olha só. Linda. Eu acho essa camisa um deslumbre. É a camisa branca reinventada. É verdade. E agora a gente morre aos poucos. Essa aqui. Essas últimas são as peças mais arrumadinhas, né? Olha lindo, gente. Pra quem quer ir numa festa. Mas olha, eu vou te dizer. Eu acho que uma t-shirt dessas também com jeans fica legal. Acho que isso aqui é uma coisa básica que tu tem que ter no roupeiro. Que tu usa com qualquer coisa e deixa mais arrumado, menos. Que a gente compôsse com essa aqui. Que é uma pantacurra diferente, ó. Parece uma saia pariô, né? Exatamente. Na frente ela fica assim, envelope. E atrás a mesma coisa. Claro, mas ela é uma pantacurra. Só que dá o conforto de estar com uma calça, né? É. É isso aí, gente. Tá na dúvida de qual pantacurra escolher. Aqui tem pra todos os gostos. Tem outra coisa, né, Carme? O preconceito de dizer não vou vestir, não sei o que. Tem que vir pra loja, provar. E experimentar. Porque experimentar tem que ver no corpo. A gente sempre diz isso, né? Todo mundo já vem com aquela coisa pré-concebida. Ah, isso eu não gosto, não quero. Tem que deixar isso, provar. Tem que vir desarmar. Exatamente. E se entregar, gente. Porque às vezes a gente se surpreende. Uma cor que tu imagina que nem iria combinar contigo ou modelo. Exato. Tem que provar. Pode combinar, né? E a gente tá aqui pra isso, pra ajudar. E a gente quer todo mundo aqui, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente deseja um dia muito lindo, viu? Obrigada. Tá? Beijo a vocês. E saúde, felicidades, tudo de bom. Obrigada.